Olá a todos, eu sou Edson Cabral, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, é muito importante para você poder ficar ligado em tudo que acontece no Big Brother Brasil. Compartilhe também o link desse vídeo. Já lá vão 12 horas desde o começo da prova de resistência da Sprite. Desde o começo, muitos brothers viram uma dificuldade imensa, pois se torna muito frio a cada jato de água. Mas nós sabemos que o muito importante é essa corrida pelo título da liderança. Para quem está a vossa torcida, comente, compartilhe e fique ligadinho no nosso canal. A gente tem notícias do BBB todos os dias. Fique ligadinho no comentário de BBB, às terças, quintas e domingos. Vou ficando por aqui galera, fui!